Yuri é jornalista e apaixonado por viagens. No ano passado estava tudo certo para ir até a Espanha, mas por causa da pandemia, a viagem foi cancelada. Ele não desanimou. Recentemente eu comecei a organizar novamente a mesma viagem para maio do ano que vem, por conta própria, sem utilizar nem agência de viagem, nem serviço de agentes de turismo. A dica que eu deixo para quem quer fazer esse tipo de viagem por conta própria é não ter preguiça de pesquisar, pesquisar, assistir vídeos no YouTube, conversar com quem já foi para o mesmo lugar e tem também dicas de viagens. Yuri pesquisou e muito, desde o transporte aéreo ao roteiro de passeios. Eu gosto de pesquisar sobre passagens aéreas, os passeios que tem no lugar, quais são as principais atrações e os vídeos no YouTube ajudam muito nessa parte. Tanto de viajantes que já foram para lá, quanto de conteúdos produzidos por canais especializados em viagens. Ter tempo para pesquisar e fechar o que é preciso com antecedência significa economia. Mas ter o apoio de uma agência de viagens também pode ser vantajoso, como explica essa turismóloga. Um alto benefício que um pacote de viagens, uma compra em uma agência de viagens pode te oferecer é a economia principalmente de tempo. O tempo que você vai gastar pesquisando, fazendo comparações de preços. Então o objetivo do agente de viagens é de passar tudo com detalhes, todas as opções, umas três opções diferentes. Para quem quer pegar uma praia agora, no verão, e ainda não se organizou, além da dificuldade em encontrar bons lugares, certamente terá que desembolsar um valor maior. Mas ainda dá para preparar um passeio gastando menos para o ano que vem. Ao todo serão cinco feriados prolongados, que podem ser bem desfrutados. Já para quem optou em não viajar, não precisa ficar parado. A Larissa explica que dá para conhecer a própria cidade e se divertir. Goiânia é sim uma cidade extremamente turística. E todas as pessoas que vêm aqui, elas ficam encantadas. Elas querem mudar para cá, querem voltar aqui mais vezes, porque a gente oferece muita qualidade de vida. É uma cidade muito bonita. E para quem não sabe, algumas curiosidades aí de Goiânia. Goiânia atualmente é a capital mais arborizada do mundo, em metros quadrados de área verde por habitante. Também nós temos o segundo maior acervo em arquitetura, arte e deco. A gente só perde para Miami, nos Estados Unidos. Mais de 40 parques municipais maravilhosos. Temos vários bares, restaurantes, diversidade gastronômica. Então o meu convite para vocês que não vão viajar, é serem turistas na sua cidade. Seja aqui em Goiânia, ou em qualquer um dos 246 municípios do nosso estado de Goiás. Goiânia, ou em qualquer um dos 246 municípios do nosso estado de Goiânia.